Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, que estejam todos bem, com a graça de Deus. Pessoal, na nossa aula de hoje, como vocês podem ver, eu vim trazer para vocês o passo a passo desse lindo porta-talher. Então, você está organizando aí o seu armário, a sua mesa, fica bem legal, fica bem bonito. Eu fiz aqui usando garrafa pet, reciclando, né? Como vocês sabem, eu gosto muito de reciclar. Fazia uns dias que eu não trazia passo a passo aqui para vocês com reciclagem. E eu fiz aqui para mim, ó, que está usando aqui na minha cozinha. E trouxe o passo a passo para vocês. Fica bem bonito, vocês podem fazer aí, dá para você estar vendendo aí. Se vocês for vender, dá para você estar vendendo de 15 até 20 reais, que fica bem bonito. Aí aqui eu não costurei, ó, se vocês quiserem, vocês podem costurar. Dá para vocês aqui tirar, lavar e colocar de novo. Se costurar, também dá para lavar, é uma peça que fica bem leve, fica bem fácil de lavar. Então, essa vai ser a nossa aulinha de hoje, deixe seu joinha, seu comentário. Se você que não for inscrito, se inscreva, se você que já for inscrito. Muito obrigado, Deus abençoe a cada um de vocês. Mas depois você está fazendo com dois, com três, maior, menor. Então, vocês fazem do jeito que vocês acharem melhor. A garrafa aqui é de dois litros. Agora vamos lá na nossa lista de materiais e em seguida o nosso passo a passo. Vou passar aqui para vocês os materiais. Eu vou usar esses dois verdes aqui, ó. Esse aqui é o verde-limão, porque eu não tenho o verde-bandeira, eu vou usar esse aqui. Vou usar esses dois tons de verde, um mais escuro e um mais claro. Se vocês tiverem o verde-bandeira, vocês usam o verde-bandeira e o verde-limão. Esse aqui também é verde-limão, mas esse aqui é outra marca. Esse aqui é a princesa moda, por isso que é diferente. Vou usar aqui o branco e esse preto. Para a gente fazer a cimentinha. Uma agulha de costura. A agulha que eu vou usar é a 2. Vocês podem usar aí a 1,75 ou a que vocês costumam usar. Um isqueiro e uma base de garrafa pet de dois litros. Aí a altura, vocês veem a altura que vocês querem aí, ó. A minha, eu estou usando aquelas que tem essas listrinhas, ó. Eu cortei com três listrinhas. Então vocês podem colocar aí uma colher dentro, uma faca, assim, ó. Para vocês verem a altura que fica. Se vocês for usar para outra coisa também, é só colocar dentro. E vocês verem a altura que vocês querem. Então vão ser esses materiais, eu vou tirar aqui e volto para a gente começar. E não é esquecendo do vermelho também, que a gente vai precisar, né. O fio vermelho, que eu já esqueci de falar para vocês. Também para a gente usar aqui. Então vão ser cinco cores de linha. Dois estão de verde, o branco, o vermelho e o preto. Esse preto também é linha de seda. Então eu vou tirar aqui e volto para a gente começar. Eu vou iniciar aqui fazendo sexta correntinha. Fiz aqui seis correntinhas, vou voltar na primeira. E vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Na minha primeira correntinha. Faço três correntinhas. Que é o meu primeiro ponto alto. Venho aqui dentro. E vou trabalhar vinte e dois pontos altos. De três. Quatro. E vou trabalhar um total de vinte e dois. Trabalhei vinte e dois pontos altos. Vou vir aqui na terceira correntinha e vou fazer um ponto baixíssimo. Finalizando a carreira. Eu já posso cortar e queimar. Faço três correntinhas. E agora eu vou trabalhar aumento em todos os pontos. Então para cada ponto eu trabalho dois pontos altos no mesmo ponto. E assim eu vou fazer até finalizar a minha segunda carreira. Trabalhando dois pontos altos no mesmo ponto. Trabalhei aqui. Aumento em todos os pontos. Venho na terceira correntinha. Fecho com um ponto baixíssimo. Iniciando a minha segunda carreira. Subo três correntinhas para iniciar a terceira carreira. Já volto no mesmo lugar aqui, ó. No pezinho das três correntinhas eu faço um ponto alto formando um aumento. Ficando aqui com dois pontos no mesmo ponto. Vou no próximo ponto. Trabalho um ponto alto só. Vou no próximo. Trabalho um aumento. Que é dois pontos altos no mesmo ponto. Faz assim, ó. Trabalhei um aumento. Trabalho um ponto alto só. Trabalhei um ponto alto só. No ponto seguinte. Dois pontos altos no mesmo ponto. E assim, eu vou fazer até finalizar a terceira carreira. Finalizei minha terceira carreira. Vou fechar com um ponto baixíssimo. Na terceira correntinha. Vou iniciar a quarta carreira. Subo três correntinhas. Volto no mesmo lugar. Faço um ponto alto formando um aumento. Vou no próximo ponto. Trabalho um ponto alto só. Tá vendo? No próximo. Trabalho um ponto alto só. Então, trabalhei um aumento. E agora, trabalhei dois pontos altos. Um pra cada ponto. Agora, vou trabalhar um aumento. Que é dois pontos altos no mesmo ponto. Agora, vou trabalhar dois pontos altos. Um pra cada ponto. Agora, vou trabalhar um aumento. Dois pontos altos no mesmo ponto. E assim, até finalizar a quarta carreira. Cheguei no final da quarta carreira. Vou vir na terceira correntinha. Fechar com um ponto baixíssimo. Agora, a gente não vai mais trabalhar aumento. Trabalhamos uma, duas, três, quatro carreiras. Agora, a gente vai fazer a quinta. E não vai fazer aumento. Subi três correntinhas. Já vou trabalhar um ponto alto pra cada ponto. Então, eu vou fazer três carreiras agora. Sem aumento. Essa aqui é a primeira. Trabalhando aqui um ponto alto pra cada ponto. Quando eu finalizar essa carreira, eu vou fazer mais duas igual. Sem aumento. Cheguei no final da carreira. Vou fechar com um ponto baixíssimo e vou cortar o fio. Que agora eu vou trocar de cor. Mas eu fiz três carreiras. Uma, duas, três. Sem aumento. E a gente não vai ter mais aumento. Agora, é só finalizando uma carreira e começando outra. Antes de a gente fazer aqui com o vermelho, eu vou fazer aqui uma carreira com o verde, com o outro verde e uma carreira com o branco. Então, vou pegar esse tom aqui de verde. Agora, eu vou fazer uma carreira com ele de ponto alto. E vou fazer uma carreira com o branco. Só pontos altos. Um ponto alto pra cada ponto. Então, vou fazer aqui os meus e eu volto com vocês. Voltando aqui com vocês, ó. Já fiz as duas carreiras. Agora, eu vou fazer com o vermelho. Continua com pontos altos. Sem aumento nem diminuição. Só que aqui eu vou fazer um pouco menor do que o primeiro que eu fiz. Aqui, ó. Esse meu aqui tá com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete carreiras. No vermelho. Só que eu quero um pouco menor. Pra ficar um maior e um menor. Então, até aqui, ó. Eu fiz igual. Agora, eu vou fazer isso aqui com... Aqui eu fiz com sete carreiras. E fiz uma carreira de ponto baixo. Esse aqui eu vou fazer duas carreiras ao menos. Então, vou fazer uma, duas, três. Quatro, cinco. Também menos duas. Vou fazer cinco carreiras no vermelho e uma carreira de ponto baixo. Pra ele ficar menor do que esse outro. Aí, vocês podem fazer com a quantidade de carreira que vocês quiserem aí. Fazer três correntinhas aí. Fazer pontos altos. Finalizando uma carreira e começando outra. Vou fazer aqui as minhas cinco carreiras. Faço uma carreira de ponto baixo e volto. Voltando aqui com vocês, já fiz, ó. As cinco carreiras de ponto alto e uma carreira de ponto baixo. Só isso. Fechei com um ponto baixíssimo. Se vocês for costurar na base da garrafa de vocês, vocês deixem aqui um pedaço de fio. Senão, vocês podem cortar. Ou também, depois, vocês podem colocar na agulha e fazer a costura. Vou vir aqui e vou queimar. Agora, a gente vai aqui, ó. Eu vou pegar aqui a minha base. Depois que vocês cortarem, vocês fazem assim, ó. Com o isqueiro. Só pra dar uma selada aqui, ó. Toda a roupa. Eu vou colocar aqui. Agora, aqui, a gente vai fazer as sementinhas. Eu vou prender aqui, ó. Eu vou tirar e vou prender pelo lado de dentro. Aí, vocês veem como vocês querem fazer. Só prender aqui, ó. Esse fio é bom, porque a gente queima e ele já fica preso. Aqui, ó. Ficou preso. Mas pode vir aqui, ó. Fazer assim. Vou passar ele aqui pro outro lado. Eu prefiro fazer assim. Colocar aqui, ó. E vou segurar aqui. E vou fazer. Eu vou fazer nessa carreira aqui. Eu vou pular essa e fazer nessa. Se vocês quiserem, pode fazer em todas. O outro, eu fio em todas. Aí, vem aqui, ó. Pega dois pontos. Passa por cima. Assim ficou mais fácil, eu acho. Tá vendo? Aí, agora, passa, ó. E caminhando, eu vou sair com a minha agulha, ó. Porque aqui atrás vai ficar escondido o espaço. Esse espaço aqui vai esconder o fio por trás. Porque vai ficar por dentro, entendeu? Assim, ó. Aí, aqui, eu venho e pego os pontinhos. Faço aqui por cima, ó. E eu vou lá na frente. E assim, eu vou fazendo. Vocês fazem aí a quantidade que vocês quiserem. Porque eu vou fazer aqui os meus. E aí, eu já volto. A distância, quem sabe aí, é vocês. Então, pessoal. Finalizei, ó. Tá pronto aqui o nosso trabalho. Tá vendo? Fica assim, bem lindo. Esse aqui, gente. Como eu falei pra vocês, eu fiz cinco carreiras aqui, ó. Só que eu precisava só de quatro. Pra ele ficar assim. Que eu queria assim. Um menor e um maior. Por isso que eu cortei essa basezinha aqui. Menor. Mas eu fiz, ó. Cinco carreiras, ó. E não precisava. Precisava só quatro. Aí, eu vou ter que cortar a basezinha da garrafa com o mesmo tamanho dessa aqui. E vai ficar igual. Acho que hoje o meu ponto tá mais esfogado. E aqui, eu fiz sete carreiras. Mas aí, vocês fazem. Cortam a garrafa de vocês. E vão medindo. Pra ver a altura que vai ficar. Então, essa foi a nossa aulinha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E tenham entendido mais essa aulinha. Fiquem todos com Deus. E até a nossa próxima aulinha. Com mais um passo a passo. E aí, eu vou ver.